Música Para nosso lanche vamos precisar de 200 gramas de biscoitos. Desse tipo creme crack, 150 gramas de mussarela, 150 gramas de peito de peru, você pode substituir pela mortadela ou presunto, um copo de requeijão, orégano, aqui é ao gosto, e tomate. Eu vou usar tomate cereja, mas você pode usar um tomate grande e fatiar. Na assadeira, a minha assadeira tem 30 cm por 20, vamos colocar uma camada de biscoito. Música Pode quebrar, tá? Música Com a colher, a gente vai espalhar um pouco do meu queijão. Música Acrescentamos o peito de peru. Música A mussarela Música Um pouco de orégano Música Novamente uma camada de biscoito. Música Música Depois da última camada de queijo, colocamos os tomates. E eu finalizo com um pouco mais de orégano. Aqui vamos levar para o forno por 15 minutos a 200 graus. Música 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 Música